Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Se vocês não deixarem o like, ela não vai continuar, galerinha. Então, mano, arrebenta o botão de gostei, beleza? E, meu, se bater recorde de likes, eu vou fazer um episódio de meia hora, tanto de Boruto quanto de Saruto, beleza? Então, meu, arrebentem o botão de gostei, mas tem que pegar recorde, sabe? Me pegar muito like mesmo, porque, meu, o like é muito importante também, galera, porque o YouTube, ele vê que você gosta do conteúdo, vê que você gosta das séries, ele te manda o vídeo, entendeu? Porque tem muita gente que fala, ah, Wolf, por que você não manda o Saruto? Eu sempre mando todos os dias, às vezes é o YouTube que não manda pra você, cara. Então, meu, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque assim você sempre vai receber o Saruto, o Boruto, na sua box do YouTube, entendeu? Então, meu, deixa o seu like aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, é isso aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, me deixa já sair daqui, Kawaki! Ai, eu preciso sair daqui, eu preciso dar um jeito de sair daqui, eu preciso dar um jeito de sair daqui! Ai, que droga! Não consigo, não consigo, tá aí! Ai! 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 Você pode! Ai! Ai! Será que ele tá falando? Ai, eu vou voltar! Ai, eu vou te matar, tio Sasuke! Quando eu voltar, eu vou te matar! Tio Sasuke? Será que o tio Sasuke tá ali fora? Não, não é possível! Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu preciso sair daqui! Eu preciso dar um jeito de sair daqui! Ah! Não! Nada que eu utilizo aqui dentro, dá pra sair! Vai embora! Tio Sasuke! Tio Sasuke, eu tô aqui dentro! Boruto, onde você tá? Aqui dentro! Dentro da cobra? É! Não, não, não! Dentro dessa caixa, sei lá, desse lugar! Não sei que lugar que é esse! É aqui dentro? Pera aí! Eu vou bater aqui, ver se é aqui! É! Aqui mesmo, aqui mesmo! E agora? Como é que eu vou te tirar disso aqui? Não sei! Pera aí, vou dar um soco disso aqui! Não vai quebrar! Ai! Ah! Não vai quebrar, porque esse material é muito resistente! Ai, meu Deus do céu! Shidori! Não vai adiantar, Tio Sasuke! Já tentei! Já usei todos os meus jutsos aqui e não consigo! Nem mesmo no cagado de Ramura consegue quebrar isso! Meu Deus! E agora? Como é que a gente vai fazer pra tirar daqui? Ai, não sei! Mas e a Sarada, ela tá bem? A Sarada tá bem! Eu já levei tudo certinho, então ela tá lá! Na verdade, não fui eu que levei, né? Ela apareceu misteriosamente lá fora! Ah, é porque o Kawaki soltou ela, mas tudo bem! Tá? Eu acho que é melhor você ir embora, Tio Sasuke! Eu ficar aqui mesmo! Não! Lógico que não! Eu vou te tirar daqui! Não tem o que fazer, Tio Sasuke! Eu vou ter que ficar aqui! Não tem o que fazer! É uma jaula isso! Não tem o que fazer, Tio Sasuke! Para de usar seu chakra! Ai, volta pra vida e eu fico aqui mesmo! Vai! Não! Não tem essa não! Ai, Tio Sasuke! Eu me sacrifico por vocês! Pode ir pra lá! Não! Não tem essa de sacrificar! A gente vai junto! Tio Sasuke, não tem como eu sair daqui! É um material resistente! É o material mais resistente que existe! A gente dá um jeito, Boruto! A gente vai tentar dar um jeito! Ai, mas não tem o que fazer! Eu já tentei usar tudo! Ó, vê se meu justo chega aí fora! Chega! Só tem até um certo impacto aqui fora! Por causa que as linhas de chakra passam entre essas paredes, mas... Hum... Então as linhas de chakra passam? Sim! Tio Sasuke, será que se eu tentar abrir algum portal pra tua dimensão, Eu consigo passar? Vale tentar! Será que eu consigo fazer um portal pra esse mesmo mundo? Deixa eu ver se eu consigo caminhar por esse mundo! The Seagun! Ah, tá! Ai, como que eu faço isso de Sasuke? É muito difícil! Presta atenção! Presta atenção! Você lembra daqui fora, né? Lembro, lembro! Imagina aqui fora! Imagina aqui fora! Fica visualizando aqui fora! Tá, tá! Tô visualizando, calma! Vai, 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 Boruto! Vai, Boruto! Vai, Boruto! Vai, Boruto! Posso se observar aí dentro? Não sei se você consegue, será? Peraí, vou tentar usar meu... Meu... Rinegan! Rinegan! Que barulho foi esse? Do meu Rinegan! Meu Deus! Que barulho estranho! Tá! Consegue ver? Tô! Tô conseguindo ver você! Tá, então eu vou tentar usar meu... Juntos, vai! Que Sasuke! Eu achei que conseguiu! Vou abrir um portal aqui! Você conseguiu abrir um portal mesmo? Eu acho que sim, mas é um portal meio azul! Será que tá conectado com o meu... Meu chakra? Não sei! Talvez seja isso mesmo! Tenta, tenta atravessar! Meu Deus, consegui! Eu não tinha percebido ali! Consegui! Meu Deus! Tio Sasuke, esse material aqui, ele não quebra com nenhum tipo de jutsu! Nenhum mesmo! É aquele... Lembra desse material aqui? Você lembra, né? Aquele lá que eu fiz na sua casa! Tio Sasuke, então ele consegue fazer o mesmo material que o seu jutsu de selamento? Pensando bem agora... Verdade! Ai, meu Deus do céu! Tá! Vamos embora! Cadê o Kawaki? Eu... Eu... Dei uma surra nele e foi fugindo! Você deu uma surra nele? Sim! Mas ele tava forte! Será que ele não usou todo o poder dele? Porque... Não é possível! Eu acho que sim! Mas... Mas... Bom... Eu dei o meu Shidori mais forte nele! Ai, mas... Boa, boa! Você me salvou, Tio Sasuke! Vamos embora daqui, então! Vamos! Porque eu não aguento mais... Cadê a Sarada? Sarada! Sarada! Sarada, cadê ela? A gente já... Eu mandei um ninja pra vila levar ela, tá? Um ninja que você não conhece, tá? Pronto! Ai, tá! Tudo bem, mas ela tá bem? Tá! Ai, menos mal, menos mal! Tá! Será que o Kawaki foi embora realmente daqui? Será que ele realmente foi embora? Ai, meu Deus do céu, viu? Meu Deus, Tio Sasuke! O quê? Meu Deus! Olha aqui em cima! Meu Deus! Pera aí, pera aí, tô indo aí, pera aí! Tô indo aí já! Meu Deus! Ai! Droga! Essas... Ai, meu Deus do céu! Ah, mentira! Que tem um monte aí! Ai! Isso tudo é pra atrasar a gente, Tio Sasuke! Eu vou te ajudar! Ai! Vai, Tio Sasuke! Ai, é muito difícil batalhar contra os meus próprios filhos! O rosto deles! Shidori! Ai, Tio Sasuke! Meu Deus do céu! Morram! Esses caras me irritam, Tio Sasuke! Shidori! Vai, Tio Sasuke! Vamos derrotar eles logo! A gente precisa ir pra vila logo! Sim! Tem mais aqui ainda? Tem, tem, tem! Ah! Vamos derrotar eles logo! Vai, 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 vai! Ai, eu disse que me deixa muito... Me deixa muito fraco! O quê? Deixa muito fraco, Tio Sasuke? Eu tô usando muita energia! Vai, Tio Sasuke! Calma! Vamos soltar o Chakara também! Senão a gente precisa de Chakara pra ir até a vila! Vai que aparece algum inimigo até lá! Vai, 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 vai! É o caso que eu usei muito Chakra pra usar o Shidori contra o Kawaki! Ai, de verdade! Meu Deus! Meu Deus! Que batalha é essa? Meu Deus do céu! Parece que eles estão mais fortes, Tio Sasuke! Tá, acho que acabou! Eu acho que eles estão ficando mais fortes! Eu acho que... Eu acho que no começo eles usavam só um pouquinho de Chakra da Naomi e Saruto! Agora eles estão usando mais, eu acho! É verdade! Eles estão cada vez mais fortes! Tá, isso daqui também já era! Tá, isso daqui também já era! Vai, vamos derrotar eles logo! Vamos pra vila! Eu preciso... Eu não tô conseguindo usar nem o meu Shidori mais! Por que? Tio Sasuke acabou de usar... Acabou! Calma, calma, calma! Só tô usando... Ai! Ai, eu acertei você, cara! Não era você mesmo, né? Ai, lógico que não, né? Já falei que eu nunca uso meu verdadeiro eu perto de você! Ai, beleza! Será que acabou? Meu Deus, tem mais aqui, Tio Sasuke! Meu... O que foi? Me ajuda, me ajuda! Eu tô com pouco... Agora sou eu! Me ajuda, me ajuda! Eu tô com pouco Chakra! Calma, calma! Eu tô chegando, Tio Sasuke! Eu tô chegando! Meu Deus, quanto? Não bate em mim! Meu Deus, quanto? Não bate em mim! Quanto, 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 quanto? Não bate em mim! Cuidado! Calma, 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 calma! Ai, Tio Sasuke! Ai, Tio Sasuke! Eu vou acertar você! Peraí, peraí! Eu vou correr! Eu não acertei! Eu não acertei! Eu vou correr, tá? Corre, corre, corre! Ai, essa droga! Vocês não vão acertar o Tio Sasuke! Vocês não vão acertar o Tio Sasuke! Pronto! Ai, que sorte! Pronto! Quase! Você me acertou, Boruto! Desculpa, Tio Sasuke! Ai, meu Deus do céu! Olha o estrago que a gente fez aqui! Meu Deus do céu! Você até entrou no seu modo, Tio Sasuke! Sim! Ai, esse que consumiu muito Chakra! Vamos voltar para a vila, vai, Tio Sasuke! Acho que é melhor o que a gente pode fazer agora! Vamos! Meu Deus do céu! A gente conseguiu pelo menos isso! Ai, vamos logo! Ai, ai! Ai, aquela luta ontem! Ai, ela me deixou bastante cansado! Mas tá! Deixa eu ir lá para baixo que eu tenho que começar as minhas coisas hoje! Eu tenho que ver como que essa arada está aí! Porquê que tem um porquinho na minha casa! Ah, eu vou comer ele de café da manhã mesmo! Não! Não! Ei! Ei! Eu só quero comer ele de café da manhã! Você é louco? Não, 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 não! Porquinho Tihra, não! Eu quero comer... Eu quero comer um bacon! Não! Não! Vou comer um bacon! Eu vou comer um bacon! Vou comer um bacon! Não toque nele! Não toque! Não toque nele! Não! Ele dá dois motivos para não me dar um soco nele! Você não pode tocar nele, nem usar o Sharingan nele, nem o Beacogun nele, nem essas coisas, tá? O Sharingan, meu Deus! Tô até louco! Tá! Eu não tenho o Beacogun mesmo, eu tenho o Tenseigun! Ai, é verdade! Tá, muito bem! Então, me conte! Você está bem? Ai, eu fiquei meio cansado da batalha de ontem! Mas e a Sarada? Como ela tá? Ela tá bem agora, mas só que ela ficou muito machucada, sabia? Sério? Mas ela tá bem? Tipo, tá tudo certo com ela? Ai, ela tá meio abatida, né? Do que aconteceu! Tipo, ela foi controlada! Ai, eu entendo! É complicado, mas... Tá, ainda bem que ela tá bem, né? Quem tá tratando dela? É a Sakura? Quem que é? É, é isso mesmo! Mas eles estão lá no hospital, tá? Estão tudo lá no hospital, mas não vai lá! Por que não? Pra não deixar ela mais nervosa, entendeu? Por que? Eu vou lá sim! Não, 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 não! Ai, eu nunca posso ver minha mulher, né? Volta aqui! Não, você pode, mas quando ela estiver bem, tudo bem? Ai, isso me irrita! Mas tá, se a Sakura tá lá cuidando dela, é... É menos mal, né? A Sakura é a melhor ninja médica que a gente tem aqui! Sim, sim! E também, eu acho que a Naomi vai ajudar ela, não vai? Se a Naomi estiver perto dela? É, a gente aproveitou e colocou um pouquinho lá perto dela! É, tio Sato, eu tenho uma coisa pra te contar! Aham, aham! O que que foi? Quando eu tava meio que entrando lá na... Na base lá do Oratimaru, do Kawaki, sabe aquela base que a gente tava? Aham! E eu encontrei uma coisa que... É meio que interessante! Deixa eu ver! Não, não! Eu não vou... Vai ficar na minha mão! Deixa eu ver! Ai, tá! Eu posso te explicar antes? Aham! Sabe que o Kawaki comeu um fruto do poder, né? E ficou super forte! Sim! Ai, tinha um fruto do poder lá! Passa pra cá! Não, eu vou comer isso! Que comer o quê? Você é louco? Eu vou comer isso! Eu quero ficar mais forte! Não come não! Eu quero ficar mais forte que o Sasuke! Boruto, você não entende que isso aí pode estragar você? Por que estragaria eu? Boruto, pensa só! Tem ninjas que eram ótimos, eram bons! Comeram isso aí e ficaram loucos! Não conheço o nome de ninguém! Óbito! É um deles! Óbito! A Kaguya era só uma princesa antigamente? E ela comeu... Mas olha o poder que ela ficou, tio Sasuke! Ah, e você quer ficar maligno também, então? Ai, não! Mas eu quero ficar mais forte! A gente não vai conseguir derrotar o Kawaki assim, tio Sasuke, sem nada! A gente não vai conseguir! A gente vai ter que comer isso pra derrotar ele! Fica pra lá! Porquinho Tira! Eu vou matar você, porquinho Tira! Não! Não! Tá, eu vou comer isso, então, Sasuke! Não, me dá aqui, me dá aqui! Me dá isso aqui! Por que eu te daria? Me dá isso aqui agora! Eu vou cuidar disso aqui! Não, você vai comer também! Eu te conheço! Eu não vou comer a fruta do poder, não! Eu te conheço, tio Sasuke! Você vai comer sim! Não vou... Tá, mas então, uma coisa... Você promete que não vai morder isso aí, nem a pau? Hum... Tá, prometo! Ah, então tudo bem, então! Tá! Promete porquinho Tira também! Por que eu tenho que prometer pra um porco? Ah, tô brincando! Tá! Então, mas você não... Não! Ah, tá! Não vou comer a fruta do poder! Eu prometo! Tá bom, então! Ainda bem que você promete! Você tem medo de eu ficar do mal? Alguma coisa do tipo? Lógico! Você vai ficar do mal! Se você comer isso aí! Você acha que eu vou ficar do mal? Eu? Lógico! Ai, tio Sasuke! Você não me conhece direito, né? Lógico que eu conheço você direito! Conheço muito bem! Desde quando você é pequenininho, eu conheço bem você! Tá bom, então! Eu vou subir lá, tá? Tá! Ai, meu Deus do céu! Tá com medo de eu comer isso e ficar do mal? Será que eu ficaria do mal se eu comesse isso? Não, mas eu prometi pra ele que eu não ia! Ai, meu Deus do céu! E agora o que eu faço? E agora o que eu faço é 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 o que eu faço Obrigado.